Música 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 Quando você tem que tomar, me achar E a ver se você não sabe a pena É uma lixaga, é uma lixaga Hoje é uma atrapa que você não se vai Lutamos lá, mas se vai destreir Vou falar que uma coisa só Fala que ela pensou E o que você não sentiu E se você não vai Fica o riqueiro junto a toda a cima da calça Acorda e desculpa Quando eu posso, eu preciso de um resfri Que a bagulha é nossa, não pode ser feliz Não pode ser Quando você vem, quando eu falo Não chora, não chora Vem, 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 vem Ela joga Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje eu não tô com você na ponta Vem, 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 vem Vem, 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 Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Seja, 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 seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Seja, seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, 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 seja. Seja, seja, seja.